Agora, professora, o MEC, o Ministério da Educação, diz que as instituições particulares que irão integrar o Pronatec passarão por um processo de avaliação para garantir a qualidade dessa oferta. Isso, de fato, vai funcionar na sua avaliação, professora? Porque hoje muito se critica o Ministério da Educação pelo fato dele não fiscalizar como deveria ocorrer. O governo federal criou e está em vigor alguns mecanismos de controle, como o Enem, o Enad para o Ensino Fundamental, enfim, o Enad para as universidades. Não pretende-se criar um programa de controle da qualidade assim, um exame de controle do ensino técnico, pelo menos a priori. A pré-inscrição das escolas no sistema de cadastro do MEC para o Pronatec faz com que o governo tenha condições de verificar a infraestrutura, o histórico da escola, enfim, toda a questão pedagógica e o programa que a escola tem para ofertar. Passando pelo CRIVO e devidamente regularizado no âmbito do Estado, essa escola ingressa no pool de escolas selecionadas pelo MEC para poder ofertar as vagas. Esse é o primeiro passo para verificar a qualidade. Agora, isso não garante o dia a dia de sala de aula e o resultado final da qualidade desse ensino. Porque você pode observar que na medida em que as escolas recebem esse estímulo de verba do governo federal para incluir pessoas, ela vai também ampliar o número de vagas, o número de unidades. Eu conheço escolas que estão franqueando para várias cidades. Principalmente aconteceu isso com o fenômeno do PEP aqui em Minas Gerais, que já incluiu logo de cara as escolas privadas, particulares. E o que acontece é que o indivíduo vê a possibilidade de estar com esse pagamento, entre aspas, garantido pelo Estado. Então, ele vai e abre postos na escola e em tudo quanto é lugar. Mas não houve nenhum controle de qualidade. Como é que é feito assim? O menino se matricula, envia essa informação para o governo, o governo passa a verba. No meio do caminho, esse menino desiste. Como é que eu vou inventariar isso no volume que se pretende fazer no Pronatec? No caso do PEP, por exemplo. Como é que eu vou inventariar isso? Então, sem sombra de dúvida, o mecanismo de controle de qualidade é falho. Tanto na instância do Enad, do Enem, é falho. Porque a gente não está ali no dia a dia da sala de aula, não está o tempo todo ferindo essa modelagem. Certo. E na sua avaliação, professora, a rede privada tem cursos em quantidade e em qualidade suficiente para atender as pretensões do programa? A rede privada é que viabiliza o maior volume de vagas, sem dúvida. Ela daria ao Pronatec um volume que satisfaria o projeto. Mas e o item da qualidade? É aí que nós estamos discutindo, qual é a proposta do governo federal para controlar a qualidade desse ensino. Tanto que o governo federal começou de maneira mais conservadora, até para maturar essa ideia de controle de qualidade. Você vê que vai começar com as escolas estaduais devidamente credenciadas, no programa, municipais. As escolas têm que pleitear o interesse de participar. E os sistemas do S, enfim, e as escolas federais. Pretende-se ampliar a rede federal para atender também essa demanda, mas isso aí já é a médio prazo. Construir unidades para ampliar as vagas, contratar corpo docente, enfim. A grande chance de ampliar rapidamente é incluir as escolas privadas com possibilidade de ofertar vagas no ensino técnico. E aí o segundo momento, como é sempre assim, primeiro alarga o número de vagas, alarga o número de vagas e depois verifica-se a qualidade. Porque deveria vir acompanhado, né? Deveria. Certo. Professora, pelo que você acompanhou desde o lançamento do programa, tem sido pensado uma articulação maior com o ensino médio, de forma a ser feita uma formação integral do aluno? Esse é o ideal, né? Porém, o que acontece é que as coisas são estanques, né? O ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico. Algumas escolas privadas fazem esse intercâmbio já no ensino médio. Agora, existe o esforço, mas muito incipiente. Certo. E o país tem um mapeamento, Érica, da necessidade de profissionais com formação técnica? Ele tem uma clareza da demanda desse ensino técnico? Como é que vai funcionar isso? Existe um mapa das demandas regionais, né? Existem pesquisas, o Ministério da Educação não é leviano, desse ponto de vista. Ele inventariou aí as demandas regionais, né? As Secretarias de Educação, elas não aprovam cursos que não têm necessidade. Relacionados com a vocação, né? É, a vocação. Então, observa essa vocação regional. E o mercado também, né? Tanto a vocação regional e a demanda de mercado. Então, existe um inventário dessas informações consolidadas de forma que o governo possa tomar essa decisão. Um governo, um programa como esse, Pronatec, ele não foi lançado como um capricho político. De fato, ele é um programa necessário. Aqui, o que a gente questiona é, basicamente, quais são os elementos de controle da qualidade dessa abertura, né? Desse volume exagerado de vagas. Exagerado não. Corrijo. Esse volume necessário de vagas, porém, é muito grande. Como se vai controlar, né? Essa qualidade. Professora Erika Narras, eu agradeço a gentileza da entrevista e da participação aqui na Extra Classe. Eu que agradeço. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas Escolas. Logo em seguida, a agenda da semana. Logo em seguida, a agenda da campanha do Simpro Minas pela Paz nas Escolas. Logo em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe, nesta terça, 14 de fevereiro, às 7 da noite, os curtas Célia e Rosita, Maridos Amantes e Pisantes, Os Filmes Que Não Fiz e Lápide. Na quinta, dia 16, também às 7 da noite, será a vez do Cineclube Uma Tela no Meu Bairro exibir sete curtas-metragens que focam os aspectos distintos da família, núcleo fundador da sociedade. Confira a programação no site www.simprominas.org.br. A série Sinfônica no Museu abre sua temporada 2012, nesta terça, dia 14 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais vai apresentar obras de Beethoven e Mozart. O concerto acontece no Museu Inimar de Paula, que fica na Rua da Bahia, 1201, no centro de Belo Horizonte. Você fica agora com o Simpro em Movimento. A distribuição de bolsas de estudo no sindicato dos professores vai até o dia 10 de março. Os professores sindicalizados que têm interesse no benefício devem acessar o portal Simpro Minas para obter mais informações sobre o cronograma. A categoria ressalta a importância do benefício. Eu acho uma coisa muito interessante e importante para todos os professores. É uma vitória, um instrumento para que nós, professores que somos sindicalizados, possamos nos aperfeiçoar, aprimorar a nossa formação, manter os nossos filhos em boas escolas. No mês de fevereiro e no mês de março, nós fazemos a concessão de novos benefícios, obedecendo uma ordem democrática que é a seguinte. Primeiramente, tem direito à bolsa aqueles professores que não têm nenhuma. Depois, na segunda chamada, aqueles que já têm uma. Na terceira chamada, aqueles que têm duas bolsas ou mais. Dessa forma, nós procuramos contemplar, pelo menos em uma bolsa, a nossa categoria. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o sindicato dos professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse, arroba simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana! Um grande abraço e até a próxima semana!